Ah, bom, acho que é isso. Vamos para o relato, que o relato é longo. Meu Deus, tem cabelo aqui que fica... incomodando. Vamos lá para o relato, então. Hoje é A Maledite Usurpadora. Já lembro da novela, A Usurpadora. Vamos lá. Neste relato, todos os nomes estarão trocados, inclusive o meu. Pode ver... Tá. Enfim, é fulana. Bom, a Maledite desse relato é a minha prima, de primeiro grau, sobrinha e afiliada da minha mãe. Por aí você já percebe que a nossa convivência durante vários anos foi inevitável. Sim, por vários anos. Pois agora não sou mais obrigada a suportar essa pessoa. Graças a Deus. A Maledite é a irmã mais velha e a irmã mais velha. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá. A Maledite e a irmã mais velha, Elisa, foram criadas por minha avó, pois foram deixadas lá. A mãe delas, também filha da minha avó, as deixou com a minha avó. A época, a Maledite com quatro anos e a Elisa com sete anos. E saiu, como se fosse ali, sabe, comprar cigarros. E não voltou para buscá-las. Mas voltou quase seis meses depois com outro marido e grávida. E como já estava com outro homem, pediu que a minha avó ficasse com as meninas por mais um tempo, pois ela estava morando em um barracão que só tinha um cômodo. Então, seria muito difícil arrumar lugar para as meninas lá. E logo o bebê chegaria e blá, 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 blá. Minha avó entendeu, concordou. Mas cada vez que ela ia lá, arrumava essas desculpas esfarrapadas para não levar as filhas. O tempo foi passando. Minha avó criou, então, a Elisa e a Maledite com a ajuda do meu avô. Minha mãe, sendo madrinha das duas, ajudava minha avó no que podia. A mãe delas não dava nada. Nem mesmo, só um minuto, gente. É tipo vivo, tá? Só um minuto. Desculpe pela pausa. Eu precisava limpar algumas coisas aqui no computador, porque vai que para de gravar, não é mesmo? Então, beleza. Continuando. Perdoem as tosses, tá, pessoal? Então, o tempo foi passando. Minha avó criou a Elisa e a Maledite com a ajuda do meu avô. E minha mãe, sendo madrinha das duas, ajudava minha avó no que podia. A mãe delas não dava nada. Absolutamente nada. Nem mesmo carinho. Muito pelo contrário, as tratava como empregadinhas da minha avó, pois sempre que ia lá, era um tal de traz isso e aquilo para mim, enquanto ela só ficava sentada com as pernas cruzadas, fumando e bebendo café. Então, elas cresceram assim, aceitando o que a minha mãe, as minhas tias e os meus avós podiam dar a elas. E digo porque conheço bem a minha família. Nada faltou. Mas elas, principalmente a Maledite, só prestava atenção ao que faltava. A Elisa começou a trabalhar cedo. Com 12 anos de idade, ela já arrumou um trabalho de doméstica. 12 anos doméstica, gente? Ia após a escola, ganhava seu dinheirinho e cuidava de si. Já estava ficando mocinha, então já tinha certa vaidade. Mas ganhava lá seu dinheirinho, né, para cuidar de si. Já a Maledite mal ajudava a minha avó em casa. Nessa época, ela estava com 9 anos. E não queria saber de nada. Estudava à tarde, então dormia até às 10 da manhã. E nem a própria cama arrumava. E ainda respondia a minha avó. Gritava, só dava trabalho. Reclamações da escola era quase todo dia. Pois ela só andava com pessoas erradas. Estava fumando, gente. E se esgueirando com os meninos da escola. Sim, Ana, com 9 anos, ela já fazia tudo isso. Minha mãe e as minhas tias sempre a aconselhando. Ajudando a minha avó, já tão cansada, a lidar com uma criança extremamente problemática. A própria irmã, Elisa, a aconselhava. Mas nada adiantava. O tempo passa. E agora eu e a minha mãe, que se separou do meu pai, depois de mais de 10 anos aguentando surras, parabéns, quer dizer, por ter separado, estávamos morando em um barracão, nos fundos da casa da minha avó. Eu estava com 8 anos na época. Maledite tinha 13 anos. E já era rodada e mal falada no bairro todo. E foi aí que começou o inferno na minha vida. Além de eu ter que aprender a lidar com a nova realidade da minha vida, eu tinha que suportar aquela criatura. Ana, ela me batia. Tudo que eu nunca havia apanhado dos meus pais, eu sofri na unha dela. Abusava de mim psicologicamente. Me falava coisas horríveis. Me contava as coisas que ela fazia com os homens. Me mostrava revistas adultas. E eu digo que a minha inocência de criança foi ela quem roubou. Me oferecia tudo quanto é coisa ruim, bebida e tudo mais. E além de tudo isso, ela grudou na minha mãe de uma forma. E não é por ciúmes que eu digo isso, não. Mas porque realmente era algo que incomodava. Não só para mim, mas para todos. A minha mãe trabalhava como costureira perto de casa. E a Maledite ia todos os dias no horário da saída do serviço da minha mãe. E elas desciam a rua conversando. E todos os homens, sim, todos os homens casados, solteiros, jovens, velhos, todos que passavam por elas, mexiam com a Maledite. E o pior, ela dava moral para todos eles. Jogava beijo, parava, abraçava uns aqui, outros ali, beijava um na esquina, outro na outra esquina. Uma verdadeira, sim, né, daquela, tipo mesmo. A minha mãe ficava escandalizada. E isso era todos os dias. A minha mãe aproveitava para aconselhar. Dizia ela, olha, para com isso. Você é tão jovem, tão linda. Não precisa ficar deixando todos os homens passarem a mão em você. Se valorize mais. Ana, e de tanto a minha mãe falar, ela foi melhorando esse comportamento. Pelo menos amenizou, porque era demais. Ela se apaixonou por um rapaz e eles começaram a namorar. Vamos chamá-lo de Newton. Newton era muito gente boa. Um rapaz na dele, estudioso, bonito, bem educado e de boa família. Mas, vez por outra, a Maledite ainda tinha seus esquemas com caras aqui e ali. O Newton acabou descobrindo e terminou. E nesse período em que ficaram terminados, a Maledite acabou engravidando. Sabe-se lá de quem? Foi quando ela fez o primeiro aborto. E adivinha quem descobriu? Eu. Escutei ela comentando com uma amiga. Vamos chamar essa amiga de Paulinha. Essa Paulinha dizia que já havia feito isso em casa mesmo. E estava falando para a Maledite o que ela deveria fazer. Ela dizia, a gente tem que fazer isso logo. Daqui a pouco já vai dar para perceber. Ó, sexta-feira você vai lá para minha casa. Minha mãe vai estar na igreja. Você vai tomar o chá que eu vou te passar. Eu faço o ritual. Ritual? Eu faço o ritual. Quando tomar, já vai começar a sentir dor. E a hora que começar o ritual, você não vai ver mais nada. Que ritual, gente? Já terá que estar deitada. E a hora que a minha mãe chegar, eu digo que você já foi dormir. No sábado, ela sai cedo para o trabalho e a gente limpa tudo. Vai dar certo. Ninguém nunca vai saber. Você só vai ter que ficar quieta um tempo, né? Com esse fogo que você tem aí. E elas riram. E a burra da Maledite concordou. Ana, eu não sei explicar como, mas eu sabia exatamente do que elas estavam falando. Em nenhum momento elas disseram as palavras gravidez ou aborto. Mas eu sabia exatamente do que se tratava. Eu não disse nada a ninguém. E fiquei prestando atenção nela nos dias seguintes. Ela sentia enjôos. Vomitava toda hora. E faltou dois dias seguidos à escola. E na sexta-feira, ela foi para a casa dessa tal amiga. Mas ela saiu de casa dizendo que ia para lá, tipo, duas da tarde. Dizendo, ó, avó, tô indo dormir na casa da Paulinha. Só volta amanhã, umas cinco da tarde. À noite eu não aguentei. E contei tudo para minha mãe. Ela ficou chocada. Esperou a Maledite chegar no sábado e perguntou para ela. Claro que ela negou. Até a morte. Até chorar. Chorou. Ajoelhou nos pés da minha mãe. Jurou que não tinha feito isso. Que nunca seria capaz. Falsa. Na segunda-feira, toda fraca e até amarela veio querer me bater por eu ter contado para minha mãe. Só que não conseguiu, pois eu fugi da surra. E eu disse, contei mesmo. Eu escutei tudo e sei o que você fez. E ela disse, e o que você tem com isso? Me deixa. A vida é minha. Você acha o quê? Que eu quero acabar como a sua mãe? Com uma filha para criar sem pai? Tendo que trabalhar para criar um ser como você? Fiz isso mesmo e vou fazer quantas vezes eu quiser. Filho, para mim, é só quando eu quiser. Se é que um dia eu vou querer essa praga para mim. E ai de você se contar para mais alguém. Eu acabo com a tua raça e com a raça da tua mãe. Nessa hora, me deu medo. Minha mãe era tudo para mim, Ana. Gente do céu. Olha. Eu nem mencionei, mas eu sou a única filha que a minha mãe teve. Ela engravidou várias vezes, mas só eu escapei. Um dia te mando essa história. Eu temi pela minha mãe e me calei. Mas nunca mais permiti a maledite encostar um só dedo em mim. Ela tentava, mas eu corria. E se ela me pegasse, eu a mordia, puxava os cabelos, enfim. Então, sempre resultava em uma briga bem feia que os meus avós sempre separavam. E eles nunca entenderam por que brigávamos tanto. Ana maledite voltou com o Newton. E ela até parecia gente agora. Estava trabalhando, tinha voltado a estudar, tratava todos muito bem em casa, inclusive eu. Havia se afastado de grande parte das más companhias. E ela e o Newton até falavam em se casar. A Elisa, irmã mais velha da maledite, já havia se casado, estava grávida, quase para dar à luz já. E mais uma surpresa. A maledite engravidou. Agora ela já tinha 15 anos, já tinha 15 anos, meu Deus. Mas olha, dessa vez ela não fez nada não. Sabe o que ela fez, Ana? Contou para minha avó que por causa desse desgosto ficou com a saúde bem... Contou para minha avó isso. Que por causa desse desgosto ficou com a saúde bem abalada. A maledite catou seus... Catou seus panos de bunda, o que é isso? E foi morar com o Newton. A única que deu graças por isso fui eu, que pelo menos não precisaria mais aguentar essa cobra. Alguns anos se passaram. Minha avó já havia nos deixado. Minha mãe, após lutar muitos anos, havia conseguido comprar sua tão sonhada casa própria. Eu, a essa altura, já sou casada. E tenho uma filha de dois anos. Ou eu, a essa altura, já era casada com uma filha de dois anos. Bom, eis que a maledite ressurge. E agora ela, nada mais, nada menos, começa a manipular a minha mãe. Veja a trama dela. Maledite, se fazendo de vítima, separou-se de Newton. E ela conseguiu colocar todos contra ele. Menos a irmã dela, a Elisa, que junto com o marido, apoiaram e ajudaram Newton. A Elisa chegou a alertar a minha mãe. Ela disse assim, Tia, cuidado, nem tudo que a maledite está falando é verdade. Mas a minha mãe parecia encantada com a maledite, porque ela sabia manipular muito bem a todos à sua volta. Ela dizia que o Newton a agredia, era ciumento, não a deixava trabalhar nem estudar. Sim, a essa altura, e ela agora que estava terminando o segundo grau. Dizia que ele não a procurava mais na cama, que ela tinha que implorar para ele ter relações com ela, e que ele a traía, e blá, 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 blá. Toda a família ficou do lado dela, inclusive eu e minha mãe. Bom, como eu disse, já estava casada e morava em outro bairro. Mas sempre ia para a casa da minha mãe com a minha filha. E sempre a maledite estava lá, sempre. Minha mãe ficava com o filho dela, para ela trabalhar e estudar. Não demorou muito, e logo o verdadeiro motivo da separação da maledite apareceu. Um namorado. Vamos chamá-lo de Benê. Um rapaz muito gente boa, que já havia sido casado. E desse casamento ele tinha dois filhos, sendo que um era deficiente físico e mental. Mas ele estava apaixonadíssimo por ela. E ela, como sempre, manipulando tudo. Fazia ele pagar o aluguel da casa dela e as contas de água e luz. Presentes? A todo momento aparecia com alguma coisa nova. Um celular, um relógio, cama nova para a casa dela, guarda-roupas, mesa com cadeiras, sofá, etc. E não era coisa barata não, tá? Ana, em pouco tempo, a casa dela parecia um palacete de tanta coisa linda. Logo descobrimos que ele havia deixado de ajudar o filho deficiente para enfiar dinheiro na maledite na casa dela. E a mãe do Benê é que estava bancando as despesas dos netos. Porque assim como o filho estava também, porque assim como o filho, também estava doente de amores pela maledite. Gente, isso é só... Olha... Oh, meu Deus do céu. Ai, desceu uma bola assim, sabe? Quando o líquido não desce muito líquido, ele desce meio que parece uma bola que vai descendo assim, ó. Bom... A mãe dele também estava morrendo de amores pela maledite. Eu achava aquilo tudo muito estranho. Em tão pouco tempo juntos, o cara fazendo de tudo para a mulher assim, e parecia todo mundo assim meio cego. Bastava ela falar alguma coisa e todo mundo já se mobilizava para ajudar. Até minha mãe, no meio disso, ajudando, olhando o filho dela sem cobrar nem um centavo, o tempo todo ele estava na casa da minha mãe. Parecia até que ele morava lá, sabe? Em pouco tempo, Benê foi morar com a maledite. E eles passaram a frequentar a igreja que a minha mãe também frequentava. Tudo isso para manipular a minha mãe, pois ela fingia concordar com tudo que o pastor falava, e inclusive se casaram e se batizaram na igreja. Quando se conheceram, Benê era católico roxo, mas a manipulação ou amarração era tão forte que ele aceitou se converter por causa dela. O caso é que a maledite engravidou e teve uma menina muito linda do seu marido. Para quem olhava, a família era o retrato da perfeição. Comercial de margarina. Minha mãe fazia de tudo por eles. Em êxtase, com tanta felicidade da sua filhada. Quando eu estava com ela, era só deles que ela falava. Era como se fosse a mãe dela. Até ficou com ela no resguardo, foi quando... Até ficou com ela no resguardo. Foi quando, de madrinha, ela passou a chamar a minha mãe de mãezinha. E eu, de longe, achando tudo muito bom, mas sempre com aquele pé atrás. Quando a filha deles completou dois anos, a maledite engravidou de novo. E ficou pistola, porque na cabeça dela estava tudo preparado. Ela iria entrar para a faculdade, minha mãe ia olhar a filha dela no período em que ela estivesse estudando e tal, mas e o outro bebê agora? Atrapalharia tudo. Quando eu soube disso, falei, Ana, só para ver a reação dela. Por que você não tira? Afinal, isso não é problema para você. Você sabe como fazer. Gente, que cutucada, hein? Sabe o que ela disse? Ela disse exatamente isso. Se eu já não tivesse contado para o Benê, eu faria. Foi quando eu percebi a falsa conversão dela. Era tudo um plano para manipular tanto o bobo do marido como a minha mãe. Nisso, eu me afastei. Até na casa da minha mãe eu parei de ir. Estava me fazendo muito mal tudo aquilo. E descobri também que eu estava grávida do meu segundo filho. E aí mesmo que eu fiquei na minha. Minha mãe vinha na minha casa me visitar, me contava sobre a Maledite e o marido, que eles já não iam mais à igreja com tanta frequência, que a Maledite estava revoltadíssima com a gravidez e por causa disso ela havia voltado a fumar mesmo grávida. E eu notava na minha mãe a essa altura um certo ranço da Maledite. E eu pensei, ai, o encanto está acabando. Passado o tempo, ela teve a segunda filha dela e eu tive o meu com apenas três meses de diferença entre os dois. Ela teve sérias complicações nas artérias, trombose, se não me engano, devido a ter ganhou muito peso e a minha mãe sempre ajudando. E a Maledite até incentivava as filhas dela a chamarem a minha mãe de vovó. Um belo dia, minha mãe teve que passar por uma cirurgia de urgência, apendicite aguda. foi terrível, quase a perdi. É, isso é perigoso mesmo. Mas graças a Deus correu tudo bem nessa cirurgia e ela veio passar a recuperação dela na minha casa. Mas foi um verdadeiro inferno. A Maledite ia para a minha casa e queria mandar em tudo. Queria mandar em mim, queria mandar na minha mãe, nos meus filhos e as filhas dela. Faziam o que queriam. Eram mal educadas. Aquele tipo de criança que mexe em tudo e se intromete em tudo. Inclusive nas conversas dos adultos. A casa era só gritaria e confusão o tempo todo que ela estava lá. E ela ficava o dia todo. Olha que gostoso. Ficava lá fumando, bebendo café e comendo o que via pela frente. Minha mãe se estressava e eu mais ainda porque eu não conseguia cuidar dela direito e a Maledite jogava isso na minha cara. E ela dizia Ah, mãezinha, vamos lá para a minha casa. Lá eu posso cuidar melhor da senhora. Isso acabava com a minha paciência e até causava problemas entre eu e o meu marido. A minha mãe, notando o incômodo e sabia que nem era por ela, mas pelo tumulto que a Maledite causava, quis ir embora. Eu não a impedi, deixei, porque eu sabia que se ela não fosse a Maledite voltaria e a qualquer momento eu ia explodir com todo mundo ali. Minha mãe foi embora, mas a Maledite não sossegou enquanto não levou a minha mãe para a casa dela. E eu fiquei tão triste e deprimida nessa época. Eu orei tanto e pedi a Deus que mostrasse para minha mãe quem era de verdade essa mulher. Porque eu via o fingimento dela. O meu marido também via. Não era possível que mais ninguém enxergasse. Bom, então minha mãe aceitou ir para casa Perdão. Minha mãe aceitou ir para casa da Maledite. E eu não fui lá visitá-la nesse período. Eu só conseguia orar para que a máscara dela caísse em algum momento. E já estava caindo. Nesse tempo, o filho da Maledite já estava um rapazinho e eles começaram a brigar frequentemente. Minha mãe tinha que intervir porque várias vezes a Maledite o agredia. Ela era muito violenta e ele já conseguia revidar e revidava. E foi aí que a Maledite começou a se mostrar de verdade quem era. Ela começou a amaldiçoar o próprio filho. Dizia que ele não era filho dela que era filho do diabo que odiava ele. Gente do céu pode ter um parafuso a menos meu Deus do céu. Isso pode ser também resultado de tudo que passou. Não é como criar monstros. É assim não foi lá abandonada e não sei das quantas mas para você ver como cada um reage de um jeito. Enfim, vamos terminar o relato e depois eu falo. Que odiava ele. dizia que só havia engravidado dele para poder sair da casa da minha avó. Xingava o menino de tudo que era coisa que você pensar. Amaldiçoava o dia do nascimento dele. Chegou a ameaçá-lo com uma arma branca. Não pode falar, né? Enfim, credo, gente. Mano, você quer que o moleque cresça como? Aí depois cresce vira outro nesse dia é uma... Se não tiver alguma coisa se a pessoa não quebrar isso vai... É passado, sabe? Bom, Ana esse rapaz começou a se tornar tão rebelde ele só queria viver trancado no quarto não falava com mais ninguém também, né? E quando falava era só gritaria. Minha mãe descobriu que ele estava se envolvendo com ocultismo e que praticava rituais de invocação de demônios dentro do quarto. E não era qualquer coisa não, Ana. Era magia pesada. Minha mãe achou os livros dele tentou conversar com ele e a única coisa que ele disse foi Tia, já é tarde minha alma já se foi Ana quando ele disse isso minha mãe viu com ele o demônio que ele invocava no quarto ela viu com ele o demônio gente, credo minha mãe tudo isso alimenta, né? Essa brigaiada essas coisas alimenta aquilo lá ainda mais bom, minha mãe contou pra Maledite sobre essa conversa e ela disse que ia pedir ajuda pro pastor pras irmãs do círculo de oração mas a Maledite disse que realmente não adiantaria mais e sabe o que ela fez, Ana? Apenas ligou pro pai dele o Newton e disse ó, seu filho tá indo morar com você se vira porque eu já aguentei muito ela brigou com ele mais uma vez e já foi arrumando as roupas dele dentro da mochila colocou o dinheiro de uma passagem de ônibus na mão dele e disse some da minha casa não quero te ver nunca mais minha mãe ficou horrorizada como uma mãe desiste assim de um filho Ana toda essa situação era muito estressante pra minha mãe ainda mais recém-operada então logo ela foi embora e a Maledite ficou indo na casa dela direto quase todos os dias eu ia sempre que era possível mas como morava um pouco mais longe precisava do meu marido pra me levar então ia mais nos fins de semana nisso eu pensava pelo menos pra isso a Maledite serve pra ajudar minha mãe né mas continuava orando pra que a máscara dela caísse em algum momento um dia a Maledite pendurando roupas da minha mãe no varal e elas conversando a Maledite solta mãezinha pra quem vai deixar a casa quando se for assim Ana do nada mesmo minha mãe respondeu ué pra minha filha e a Maledite olha pra cara dela e diz qual delas minha mãe diz eu só tenho uma a a fulana no caso eu a Maledite fez uma cara cínica e disse é que o Benê disse que acha que eu tenho direito sabe mãezinha madrinha sabe madrinha nesse momento ela voltou a chamar minha mãe de madrinha minha mãe desconversou fingiu que não entendeu e a partir desse momento ela viu quem era a Maledite percebeu por si o que na verdade ela pretendia por trás de tanta dedicação a partir desse dia Ana a minha mãe mudou totalmente com ela ela quis que a minha mãe olhasse as meninas pra ela fazer faculdade mas a minha mãe disse pra ela sim posso olhá-las mas quanto você vai me pagar minha mãe não fez mais nada de graça pra ela e também não aceitou mais nenhum favor de graça ela pagava até a gasolina do carro quando Benê a levava a algum lugar pra não ter que ficar devendo nada nem a ele muito menos a ela enfim a máscara da Maledite havia caído há mais ou menos cinco anos sem ter contato com essa cobra fico sabendo que ela havia largado seu marido Benê novamente contando a mesma historinha furada se vitimizando colocando as questões de intimidade deles como desculpa pra separar etc mas agora Ana ela tem duas filhas mocinhas a mais velha agora tem 13 anos e a mais nova 11 e eu descobri recentemente que ela está envolvida com um homem 10 anos mais novo que ela olha o perigo pras filhas Ana e você e você acha que ela liga? ela agora não mais leva as filhas pra igreja mas as incentiva a todo tipo de coisas erradas como fazia comigo quando eu era criança lembra que ela me falava coisas horríveis lembra que eu disse que ela me roubou a minha inocência pois é o tipo de coisa que ela faz com as próprias filhas agora anos atrás ela confessou pro pastor da igreja da minha mãe que queria ser filha da minha mãe que queria o meu lugar de filha como ela não teve mãe a minha mãe é que era mãe dela por isso dei esse nome a esse relato pois assim se caracteriza usurpar apoderar-se de algo de forma desonesta é tomar posse de modo fraudulento é exercitar indevidamente uma função é usar artifícios para obter lucro indevidamente isso é o que ela queria meu lugar de filha o que por um tempo ela até teve atenção como se fosse filha e consequentemente queria a minha herança achando que por ajudar a minha mãe por mera bajulação minha mãe fosse dar a ela ainda que fosse metade da única casinha que a minha mãe lutou por anos para ter Ana a minha mãe ainda é viva graças a Deus mas a saúde dela não é 100% hoje em dia ela mora em outro país casou-se novamente e é feliz com o esposo dela sei que de sobrenatural isso tem muito pouco tem muito pouco nesse relato mas o enviei mesmo assim para que as pessoas também abram seus olhos pois nem todo mundo merece a nossa confiança mesmo sendo parentes pessoas que você conhece a vida toda existem pessoas fingidas ao nosso redor todo cuidado é pouco como diz a bíblia em jeremias 9 4 muito cuidado a quem confias a tua amizade nem mesmo teus parentes merecem o teu crédito afinal cada parente se tornou um enganador a cada amigo e cada amigo um caluniador Ana muito obrigada por ler meu relato desculpe eu sei que ficou imenso e acredite foi resumido esse canal é realmente o máximo assisto todos os dias amo vocês beijos a todos um beijo pra você muito obrigada pelo relato gente mas sabe que eu acredito que essa moça ainda vai pagar muito a língua vai tá só começando e né e esse filho que ela mandou embora de casa muita água acredito que ainda vai rolar na vida dela colher o que plantou não é ai 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 que coisa não consigo entender não me entra na cacholinha mas é o que eu falo duas filhas de uma mesma situação do abandono né que aconteceu que os pais largaram lá não queria saber não sei o que uma logo cedo se virou cabeça no lugar e tá foi difícil a vida foi mas foi foi pelo caminho correto e e de boa por mais que tenha sofrido também o abandono enfim tudo o que passou essa não essa teve toda a carga de provavelmente isso seja pelo menos em parte resultado do do abandono talvez eu não sei se tem a ver a idade que isso aconteceu pra uma foi com 12 pra ela foi com 9 é isso? não pra irmã que tinha 7 essa tinha 4 talvez isso tenha impactado mais a de 4 não sei ou seria o contrário enfim duas pessoas é por isso que eu falo as pessoas reagem de formas diferentes diferentes situações de repente o filho daquele pai agressivo que não sei o que sabe aquela aquela pessoa que acaba com a tua vida né ali aquele pai ou aquela manha as vezes um filho vai se tornar uma boa pessoa vai falar eu não vou fazer nada do que eu recebi porque eu sei que tudo que eu recebi não foi bom então eu não vou fazer nada daquilo com as pessoas ao meu redor vou fazer exatamente o contrário e aí se torna uma boa pessoa tem lá tem continua tendo sua cicatriz mas tenta fazer o contrário outras não outras reproduzem tudo aquilo que recebeu vai reproduzir a mesma agressividade ao mesmo mas aí vai de pessoa pra pessoa a maledite aqui ó eu hein e esse filho dela aí também coitado e as filhas também se ela tá ensinando essas coisas pra própria filha gente do céu tomara que tenham a cabeça no lugar mais do que a mãe né e as vezes vai até cuidar da mãe lá pra frente ou o próprio filho enfim né são meu Deus a gente fica viajando aí nos assuntos e aí tá gostando dos relatos então o que você acha de deixar um like aí no vídeo hein gosta dos relatos deixa o seu like mesmo que seja nos cortes tchau tchau